No livro de João, capítulo 9, versículo 31, Deus não ouve a oração do pecador, mas como assim pastor, agora fiquei confuso, vou explicar, Deus não ouve a oração do pecador, Deus ouve a oração de arrependimento, Deus ouve o coração aquebrantado, Deus não vai ouvir a pessoa que não quer largar a vida errada, Deus não vai dar nem atenção, quer matar, roubar, destruir, fazer o mal para o próximo, é maligno, aí vai se colar da gente, Senhor me abençoa, Senhor me cura dessa enfermidade, mas não quer largar a droga, não quer largar os amantes, não quer largar o crime, não quer largar a corrupção, não quer largar a mentira, não quer largar a idolatria, não quer largar a feitiçaria, você quer que Deus te abençoe? É um beperrão, é um beperrão, cachaceiro e drogado, que dá trabalho para a sociedade, para a família, você acha que Deus pode abençoar? Deus não ouve a oração do pecador, Deus ouve o coração arrependido e aquebrantado, Segundo as crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer, se esse povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter no nosso pecado, Eu ouvirei do alto dos céus, sararei a sua terra, e perdoarei por teus pecados, o secreto está aí, A cereja do bolo é isso aqui, Deus a vai curar, Deus a vai fazer, se arrem, é uma metamorfose, é uma transformação no caráter, Deus a vai está, Deus a vai fazer, se arrem, é um beperrão, é um beperrão, é um beperrão, eu quero ver,